Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E hoje, novamente, estou aqui no meu ambiente de trabalho e surgiram alguns assuntos legais no período da manhã com as minhas pacientes e eu pensei em, novamente, gravar um vídeo aqui mesmo pra repassar essas conversas que eu tenho com as minhas pacientes, pra repassar pra vocês aqui, porque são dicas que são pertinentes para todas as mulheres que estão em período de gestação e pós-parto, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou dar pra vocês sete dicas pra vocês ajudarem a cicatrização do assoalho pélvico no pós-parto. Então, vamos lá! A gente sabe que, pra quem deseja ter o parto normal, é muito importante fazer um acompanhamento durante a gestação, né? Durante a gestação, né? Com a fisioterapia, pra preparar essa musculatura pro parto, né? Então, a fisioterapia, o acompanhamento com a fisioterapia, ajuda muito a diminuir o risco de ter traumas perineais no momento do parto. Mas mesmo fazendo fisioterapia, ainda pode existir a possibilidade de existir os traumas, né? Como as lacerações de baixos graus, assim, né? E quando você não tem, não faz preparação nenhuma, as chances de ter traumas perineais são maiores. Então, aí você pode ter lacerações de graus maiores e também pode sofrer, muitas vezes, uma episiotomia. Aqui no canal eu já falei algumas vezes sobre episiotomia, sobre lacerações, qual a diferença desses dois traumas e por que que ainda a laceração é menos pior do que a episiotomia, né? Mas isso é assunto para outros vídeos que já estão aqui no canal. Hoje eu vou falar, então, dicas pra vocês cuidarem do assoalho pélvico após o trauma, né? Então, tanto a episiotomia quanto as lacerações, né? Quando acontecem, você precisa levar alguns pontos ali na musculatura do assoalho pélvico. E existem alguns cuidados que você precisa ter ali no período do pós-parto para que essa cicatrização, né? A cicatrização desses pontos aconteça da melhor forma. Então, hoje eu vou dar algumas dicas aqui para que você consiga cuidar bem dessa cicatriz, né? Desses pontos. Então, a primeira dica é usar compressas frias ou geladas na região do assoalho pélvico, na região onde estão os pontos ali, logo nos primeiros dias já, né? Nesses primeiros dias vai estar mais inchada essa região, vai estar desconfortável, né? Vai estar dolorida ali. Então, a compressa fria ajuda muito a diminuir esse inchaço e diminuir o desconforto, né? E uma forma legal de usar essa compressa, né? Que muitas mulheres fazem dessa forma, é molhar o absorvente com água ou com chá de camomila, deixar geladinho o absorvente e depois ficar usando esse absorvente, né? Então, usar ali nos primeiros dias ajuda muito com o inchaço e com o desconforto. Segunda dica é para quando você fizer xixi ou cocô, sempre que possível, mesmo que seja só xixi, sempre que possível, se você estiver em casa, lave essa região, né? E caso não seja possível lavar, se você estiver com pressa, se você não conseguir lavar ali no momento, quando você for secar com o papel higiênico, nunca esfregue o papel higiênico, né? Então, posicione com cuidado para que esse papel consiga sugar ali, né? A umidade, que você consiga se secar sem esfregar. E sempre, né? A direção sempre da vagina para o ânus, né? Então, você seca na direção da vagina para o ânus. Nunca de trás para frente, mas sempre de frente para trás. Tá bom? A terceira dica é para quando você for fazer cocô, para quando você for evacuar, né? Todas as mulheres, assim, no período do pós-parto, a primeira vez que vai fazer cocô, geralmente sente muita insegurança, sente muito medo. Porque, realmente, você passou ali por várias horas no trabalho de parto, fazendo força, né? Nessa região, é uma região que está dolorida. Então, no momento que você vai fazer cocô, você fica com medo de fazer essa força e machucar ali aquela região que já está traumatizada, né? Então, uma forma de você conseguir evacuar com mais segurança e diminuindo um pouco o medo, na hora que você for evacuar, você enrola sua mão com papel higiênico, enrola bem ela com papel higiênico e segure os pontos com a tua mão. Então, você vai apoiar os pontos ali com a tua mão para que você consiga evacuar sem o medo de que os pontos estourem, né? Então, é uma forma de você se sentir mais segura e de você conseguir evacuar sem ficar ali prendendo, né? Você ficar muito tempo prendendo o seu cocô pode te causar prisão de ventre, né? Constipação. E a quarta dica é sobre a evacuação também, é que você sempre deve evitar de fazer muita força na hora de evacuar. Porque quando você faz força, você bota uma pressão ali na região do assoalho pélvico que não vai ser legal, vai gerar dor. Então, quando você for evacuar, não faça força nessa região, né? Vá com calma, sem pressa, de preferência use um banquinho. Apoie as suas pernas, dê um banquinho para que as suas pernas fiquem mais elevadas e isso ajuda na angulação ali da musculatura do pubo retal e você não precisa fazer tanta força assim. Então, vá com calma para o banheiro e de preferência use o banquinho ali para você conseguir evacuar com mais facilidade, tá? E a quinta dica é para depois do banho. Então, sempre que você for tomar banho, é muito importante que você mantenha essa região sequinha, né? Para que cicatrise melhor, sem muita umidade ali. Esses são dias que você tem que tentar manter essa região bem sequinha. Então, após o banho, né? Para que você consiga garantir que secou muito bem essa região, uma forma que você pode utilizar é pegar o secador de cabelo, botar, claro, na temperatura mais fria ali, né? Não deixar na temperatura quente. E após o banho, passar o secador ali nos cantinhos para que você consiga deixar essa região bem sequinha. A sexta dica, né? Também relacionada a essa questão de deixar a região mais sequinha e não deixar acumular umidade ali na região dos pontos é troque os absorventes regularmente. Então, troque os absorventes, né? Nos primeiros dias ele é necessário você usar fralda, usar absorvente, porque está saindo muitos fluidos. Então, é importante que você tenha esse cuidado de sempre estar trocando absorvente para que ele sempre esteja sequinho. Não é interessante que ele fique ali em contato com os pontos por muito tempo úmido, né? E a sétima dica, que é muito importante, é diminuir a pressão sobre o asfalho pélvico durante os movimentos. Então, é o seguinte, sempre que a gente vai fazer algum esforço, por exemplo, você agora, que está com um bebezinho, né? Sempre que você vai pegar um bebezinho no colo, sempre que você vai pegar qualquer tipo de peso, vai se agachar, vai fazer um movimento onde você tem que fazer um esforço. Geralmente, nós fazemos uma força com a barriga, né? Nós prendemos a respiração, fazemos uma força com a barriga e essa força, essa pressão, ela é direcionada para o asfalho pélvico, né? Então, uma das formas de você diminuir essa pressão, que você faz com a barriga e que vai diretamente ali para o asfalho pélvico, é enquanto você estiver fazendo um movimento de força, você fazer soltando o ar. Então, por exemplo, você vai pegar o seu neném, você vai, antes de pegar, você vai puxar o ar e a hora que você estiver fazendo a força, você vai fazer soltando o ar e fazendo a força, tá? Quando a gente solta o ar durante o movimento, a gente diminui bastante a pressão sobre o asfalho pélvico. Então, como nesse período está muito sensível essa região, está com trauma, já sofreu muito esforço durante o trabalho de parto, o máximo que você puder diminuir essa pressão, né, mais vantajoso vai ser para você, tá? Então, as dicas foram essas, com certeza se você aplicar, você vai ver benefícios e, se possível, é muito importante, né? Se tiver a possibilidade que você marque uma consulta, uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, né? Porque você vai conseguir um acompanhamento mais aprofundado e vai conseguir uma recuperação muscular muito mais rápido e muito melhor, tá? Se vocês tiveram alguma dúvida com relação ao conteúdo que eu falei aqui hoje, deixa nos comentários aqui, me sigam no Instagram também e deixem as dúvidas por lá, porque lá eu acabo vendo mais as mensagens, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!